Olá pessoal, eu sou a Bete do Homescolarizando, estou hoje aqui com vocês para o último vídeo da nossa série Como Começar o Homeschooling. Foi um privilégio poder estar aqui com vocês nesses vídeos, mostrando para vocês que é possível praticar ensino domiciliar, ajudando vocês que estão no início dessa caminhada ou aqueles que ainda estão decidindo por começar, aqueles que estão agora descobrindo que existe uma outra alternativa para melhorar a educação dos seus filhos. Quero dizer que foi muito bom mesmo estar aqui com vocês curtir cada comentário, tentei responder todas as perguntas de todo mundo que me procurou Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu os anteriores, eu sugiro que você volte e comece a assistir desde o primeiro vídeo dessa série, porque você vai ser ajudado Então, gente, vamos lá para o conteúdo desse vídeo. Hoje eu quero confrontar, na verdade, você com uma pergunta. Não sei se vocês sabem, nos outros vídeos a gente falou sobre as principais dúvidas e sobre como que todos esses problemas, para eles, existe uma solução. Mas ainda assim eu sei que tem gente que no decorrer da caminhada se sente um pouco insegura, tem medo. E a minha pergunta hoje para você é o que você faz diante do medo? O que você faz diante da indecisão? Você paralisa? Pensa comigo um pouquinho Se você está nesse último vídeo, se você assistiu essa série toda, se você está procurando por uma educação de maior qualidade, se você está procurando por praticar o ensino domiciliar, é porque é algum problema Você está insatisfeito com alguma coisa. Qual que é a sua insatisfação? É a doutrinação? Eu quero te dizer que o tempo não vai resolver esse problema A sua insatisfação é com a qualidade de ensino propriamente dito? Também quero te dizer que com o passar do tempo, isso não vai melhorar. Na verdade, só tende a piorar O problema é o bullying na escola, também não vai resolver com o tempo O que eu quero mostrar para você é que a solução para qualquer um dos problemas que te leve a fazer o ensino domiciliar não é o tempo É sim uma decisão de você assumir o protagonismo da educação dos seus filhos Você deixar a situação como está, sempre com insegurança, sempre com medo de dar o próximo passo Não vai resolver e pode, inclusive, agravar esse problema Seu filho está com dificuldade de acompanhar na escola, como vai estar daqui a alguns anos? Você está com medo da questão espiritual mesmo do seu filho, das coisas que estão sendo impostas Como que isso vai estar daqui a alguns anos? Então eu temo que algumas pessoas, daqui a alguns anos, possam se arrepender de não terem dado o primeiro passo E praticarem o ensino domiciliar Durante esses 10 anos que nós praticamos o ensino domiciliar Eu passei por várias fases aqui na educação dos meus filhos Fases ótimas, fases muito boas Mas passamos por dias difíceis também Não posso dizer para você que tudo são rosas E mesmo tendo as dificuldades, os dias difíceis Eu não me arrependo sequer, por nenhum dia, de ter praticado o ensino domiciliar na minha casa Porque hoje, mesmo os meus filhos ainda sendo bem jovens Eu já consigo colher alguns frutos na vida dos meus filhos Fruto este como crianças que gostam de ler Crianças que amam o conhecimento Irmãos que são amigos Que têm prazer em estar juntos Que se relacionam entre si Um lar unido Onde existe tempo para a família estar junto Estreitamento familiar O meu envolvimento naquilo que eles estão aprendendo Eu sei, de fato, o que está sendo transmitido para os meus filhos Não sou pega de surpresa Com algumas questões impróprias e fora de hora Então, todos esses benefícios que eu já desfruto hoje Principalmente com os mais velhos Me fazem olhar para tudo e ver que valeu a pena essa caminhada Que tem valido a pena E como eu ainda tenho filhos bem pequenininhos Bebê, inclusive Eu estou disposta a caminhar de novo essa jornada Com esses filhos que ainda são pequenos Porque eu acredito mesmo que vale a pena Então, um dos anseios do meu coração Em estar aqui compartilhando isso com você É dizer para você que os frutos vêm Que vale a pena Que todo o esforço que a gente faz pela educação dos nossos filhos Ele não é vão Eu sempre me lembro que as crianças Elas são eternas O ser humano é uma criatura eterna Então, todo o trabalho que eu estou tendo agora Não é por uma coisa passageira Não é como correr atrás de dinheiro que vai e vem Eu estou correndo atrás daquilo que é eterno Que é a vida dos meus filhos Então, eu quero, com esse vídeo Primeiro, te confrontar com essa pergunta O que você faz diante do seu medo E também quero, nesse vídeo, te animar E dizer que sim, vão ter os dias difíceis Mas, gente Todas as opções que a gente faz na nossa vida Tem o pró e o contra Por exemplo, se você opta por manter o seu filho na escola É uma decisão sua E junto com essa decisão Vão vir as consequências boas e ruins E você vai lidar com elas Quer você queira ou não Não é assim, por exemplo, na nossa alimentação Nós fazemos escolhas E vamos arcar com as consequências Boas ou ruins Não é assim, em questão da atividade física A quantidade de sono que dormimos O trabalhar fora ou não Todas essas coisas Todas as decisões das nossas vidas Elas implicam em consequências E não tomar uma decisão Também implica numa consequência Porque o simples fato De aceitar a realidade Ainda que ela seja ruim Já é uma decisão A decisão da inércia Então, eu quero, nesse vídeo Te motivar A mudar mesmo a história da sua casa A transformar a educação dos seus filhos Para que você venha colher frutos Maravilhosos no futuro desses filhos E não venha no futuro Se arrepender De todas as decisões Que um dia você deixou de tomar por medo Gente, para eu estar aqui com vocês hoje Teve uma relutância na minha vida Eu não sei se vocês todos Acredito que não A maioria de vocês não conhece toda a minha história Eu já contei ela algumas vezes Em outras lives Mas para resumir brevemente A entrada do homeschooling na nossa casa Ela veio logo em seguida A minha conversão ao Senhor E quando eu me converti ao Senhor Tudo na minha vida foi transformado Inclusive a forma como eu via a maternidade A forma como eu via o meu casamento A forma como eu via a minha família Então, junto Foi tudo muito junto Porque eu fui convencida pelo Senhor Da minha missão de mãe E quando eu resolvi assumir essa responsabilidade Que já era minha O ensino domiciliar entrou na minha vida E isso eu já contei no primeiro vídeo Exatamente como foi Então, depois que eu comecei a praticar Aqui na minha cidade Na minha região Ninguém conhecia Era algo muito novo Então as pessoas me perguntavam muito E algumas pessoas só por curiosidade E outras porque tinham Os mesmos anseios que eu tinha Em dar uma educação de maior qualidade Para os seus filhos E dentro desse contexto Eu ajudei muitas pessoas Tanto eu como meu esposo Recebemos pessoas em nossa casa Nós falamos por telefone Com pessoas que moravam A longa distância E sempre, sempre, sempre Havia pessoas que nos procuravam Para saber o que era o homeschool Como que praticava Por onde começava Onde encontrava os materiais E a gente sempre De forma muito espontânea Ajudava essas pessoas Porque era o tipo de ajuda Que a gente queria Mas essas coisas Foram ganhando proporções Grandes demais E eu tive outros filhos E a minha responsabilidade Aqui dentro da minha família Aumentava cada dia mais E cada dia eu tinha menos tempo Então uma amiga minha Falou assim Não, Beth Você precisa colocar isso no virtual Você pode transmitir isso Para as pessoas De uma forma em massa Vai ser mais fácil E eu relutei, gente Eu relutei Porque eu tinha muito medo De me tirar do foco Que era a minha casa Que eram os meus filhos E parar de olhar para eles E começar a olhar para os outros Ou até mesmo para uma projeção profissional Num momento que eu não queria Então eu relutei mesmo E de forma muito tímida Entrei no Instagram E compartilhando ali A vivência da nossa família E depois no YouTube Porque eu acredito muito Nessa plataforma Os vídeos eles ficam Fáceis de assistir Acessíveis Então cheguei a gravar Alguns vídeos aqui Mas nada com muita constância Até que há uns 3 anos atrás Duas amigas continuaram insistindo comigo Uma é a Silvani A outra é a Sara Inclusive nós começamos Esse projeto do Home Escolarizando Juntas E elas me apoiaram Vai, Beth Você precisa compartilhar Esse seu conhecimento Com outras pessoas Depois de muito relutar mesmo Eu optei por dar início A esse trabalho No Home Escolarizando Tenho feito ele Junto com a nossa Rotina familiar Junto com a nossa convivência Eu sou uma mãe Assim como você Eu sou dona de casa Eu não tenho uma ajuda Para o serviço da casa Nada contra quem tenha Só estou contando Da minha realidade Então assim Eu tenho toda uma dinâmica Da minha casa E reservo um tempo Para fazer isso E eu sou grata ao Senhor Por me permitir fazer isso Porque de fato Centenas de pessoas Já foram ajudadas Eu sei disso Pelos testemunhos Que as pessoas compartilham Aqui comigo Através das mensagens E tudo mais Então eu decidi Criar esse curso O curso Desvendando O Home Schooling Ele é um curso Feito do meu coração Para o seu coração Meu coração de mãe Para uma outra mãe Eu coloquei ali dentro Do curso Tudo o que eu acredito Que é importante Você ter em mãos Para começar a praticar O seu ensino domiciliar Com segurança Com leveza Muitas pessoas Podem achar Que o ensino domiciliar É só um apanhado De conteúdo É só o material Que você aplica Com o seu filho Mas eu pessoalmente Não acredito nisso Porque o ensino domiciliar Ele é um estilo de vida Então tudo o que envolve Essa família Interfere na prática Desse ensino domiciliar Então eu coloquei ali Dentro do curso Sobre rotina Sobre planejamento Aulas sobre auto-educação Então tem também Falando sobre os métodos Sobre como você escolheu Os materiais Mas não é algo limitado ali E é um curso Totalmente prático Para quem não sabe Nada mesmo Para quem está começando Ou para quem está Muito atrapalhado Nesse início Com muita insegurança Praticar o ensino domiciliar Com leveza Eu falo com leveza Porque eu sei que hoje O homeschooling Ele está um pouco elitizado As pessoas gostam De colocar as coisas diferentes Que fazem com seus filhos E uma mãe comum Como eu e você A gente pode olhar para isso E falar Mas eu estou muito distante Dessa realidade Como eu faço para chegar Na prática do ensino domiciliar Estou muito longe disso Então o Desvendando O homeschooling Ele é para você Que quer fazer o ensino domiciliar Com leveza Agora eu vou falar Para vocês uma coisa Fazer o ensino domiciliar É simples Mas nem sempre é fácil É como uma maratona Por exemplo Correr uma maratona É uma coisa simples O que você precisa? Um tênis Coloca o tênis no pé E corre Talvez uma garrafa de água Ali pelo caminho Mas é fácil Se você não se preparar Fisicamente para isso Se você não se preparar Emocionalmente para isso Se você não souber O trajeto Que você precisa percorrer Tudo isso pode complicar muito A sua caminhada Até chegar no final Dessa maratona Talvez você nem chegue Por não ter feito Essas coisas antes Então a prática Do ensino domiciliar Da mesma forma É algo de forma geral Simples É você trazer o protagonismo Da educação Dos seus filhos Para você Não é fácil Entende? E nessa caminhada O Desvendando Homeschooling Pode e vai ajudar você Como tem ajudado Outras famílias Eu expliquei para vocês Que eu relutei um pouco Para fazer isso Mas o que me motiva Ainda mais A fazer isso Além de ajudar as pessoas É saber que eu um dia Estive no seu lugar E eu fui transformada Através dos conhecimentos Que estão dentro desse curso A diferença é que eu demorei Dez anos para adquirir Esses conhecimentos Pesquisei muito Li muito Corri atrás de muitas coisas Foram muitas noites Investidas nisso E você tem acesso agora A todo esse conteúdo A todo esse apanhado De informação De uma forma Muito mais rápida Que é através do curso Então agora Nessa altura do campeonato Você deve estar se perguntando Qual que é o preço Desse curso, Beth E é muito difícil Colocar o preço nisso Porque eu não penso no preço Eu penso no valor E o valor desse curso É algo imensurável Como eu falei para vocês Dentro do valor desse curso Está toda essa minha caminhada Essa minha jornada Durante esses anos Dentro do valor desse curso também Está incluído aí O tempo que eu parei Para fazer toda essa gravação De todas essas aulas São mais de 50 aulas Então Ainda que eu cobrasse 20 reais Por aula dada Isso aí passaria de mil reais O preço do Desvendando Homeschooling É 997 reais E aí se você parcelar ele em 10 vezes Vai dar menos do que 100 reais Por mês Se você tem mais de um filho Então e vai usar isso aí Em dobro Em triplo Realmente sai uma pechincha Comparado aí O que você gastaria Numa escola Por exemplo Para os seus filhos Então esse é o preço Do Desvendando Homeschooling Mas nós estamos mesmo Pensando em ajudar as famílias E pensando nisso Nós reduzimos bem O preço dele E o curso Ele está saindo aí Por 697 reais Então tem um desconto Agora no Desvendando Homeschooling E o valor dele é esse De 697 reais Você pode parcelar esse valor Em até 12 vezes Né Mas além de tudo isso Você está assistindo esse vídeo Né Numa sexta-feira E esse vídeo É Para quem está assistindo esse vídeo Nessa sexta-feira E aplicar Lá dentro do site de venda O cupom EUQUERO Temos ainda um desconto De 15% Gente De 15% Nesse valor É muito dinheiro Pelo menos Para mim Fica no valor De 592 E 40 centavos Que você também Pode dividir aí Esse valor Em 12 vezes Também Gente É menos do que uma pizza Por mês Né Para você Estar investindo Numa educação personalizada Para o seu filho Uma educação de qualidade Para você estreitar O vínculo familiar Na sua casa Para você livrar O seu filho do bullying Livrar o seu filho do assédio De todas as coisas Infelizmente Que temos acompanhado Que tem acontecido Nas escolas De toda a doutrinação De dar uma educação De qualidade Né Enfim De mudar aí o rumo Da geração dos seus filhos E das próximas E das próximas E das próximas Vocês já pararam Para pensar nisso? No impacto Né Da educação dos nossos filhos Que não para neles Né São os nossos filhos Os nossos netos Nossos bisnetos E aí por diante Tá bom? Então Para quem quer Ter toda essa transformação Ter todo esse resultado Eu estou abrindo agora O carrinho Né Do Desvendando Homeschooling Você pode clicar No link Que está na descrição Desse vídeo Para você ter acesso Aí o Desvendando Homeschooling Corre né Para você conseguir Esse desconto Esse desconto Ele é por tempo determinado Ele só vai estar valendo Até as 23 horas E 59 minutos Da segunda-feira Então hoje é uma sexta-feira Esse desconto De 15% Só está válido Até segunda-feira Depois não tem choro Tá bom? O tempo de abertura Também Do carrinho Do curso Ele é por tempo determinado Tá? Nós fazemos dessa forma Porque nós gostamos De dar atenção Para as alunas Que entram Né Nós temos a live Mentoria Né Quando você entra No Desvendando Homeschooling Além das aulas gravadas Você tem o grupo Do WhatsApp Que você participa E você também Tem a live Mentoria Então Para a gente conseguir Dar toda essa atenção Para vocês A gente precisa trabalhar Com turmas Né Então a inscrição Está aberta Por tempo determinado Não fica ali Até o infinito E além Tá? Se você tem interesse Em entrar Já clica no link E eu te espero Lá dentro do curso Um abraço Tchau